Somos três idiotas! Isso é óbvio! Esse idiota aqui faz parte do meu canal. Esse idiota faz parte de outro canal. E esse idiota é o dono do canal. Isso aqui é um sal. Esse é gelo! Sal, sal, lesão. Taca a porra do gelo ali! Fecha a mão! Fecha a mão! Lembrei! Desafio era aguentar por cinco minutos! É! A gente é de boa! E botão, vocês tem que me dar igual! Ó! 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 Eles estão reclamando mais! Não vai mais poder bater! Tem a outra mão! Bater com a mão que não vai! E a mão irá! Minha mão está morrendo! Canta uma muslinha aí, velho! Minha mão está tremendo! O gelo cinco mesmo está morrendo! Eu acho que esse gelo não dura porra dos cinco minutos! Olha o quanto essa porra está pingando! Eu estou te vencendo porra! Eu estou te vencendo porra! Te venho em nome do chechu! Eu estou te vencendo em nome do satanás! Eu estou te vencendo em nome do satanás! Olha! Ainda vi que a mão da punheta anda direita! Punheta com 10 anos era... Punheta com o dedo no cu! Era... Eu aceitei o desafio sem saber o que acontecia! Mas essa é a ideia! Ainda está aí! Ainda está aí! Ainda está aqui! Tamo aí, Cameraman! Oi! O Glenn está sofrendo um pouquinho aqui também! Só olha o tipo de gelo! É para ver meus olhos aqui dentro! Já deu quanto tempo? Você já tem mais um minuto para brincar um pouquinho! Olha a situação! Ele ficou com gelo na mão! Essa besta também está! E essa outra besta também está! Você está vendo a situação! Caraca! Olha essa porra aqui! Ele está chupando gelo! Eu não vou chupar gelo com sal! Olha só! Eu vou cortar essa porra aqui para ele! Está dando tempo aí? Vamos ficar mais 10 minutos! 15 segundos! 15! 14! 12! Dedo duro! Dedo duro! Meus dedos estão mais duros que qualquer porra aqui! Vai, Atá! Conta o resto! Vai! É! Quantos segundos agora? 3! 2! Eu continuo com gelo na mão! Passei o teste! Acabou o tempo! Eu vou atacar o gelo no saco! A mão do Jonathan! Minha mão está sensível! Eu não senti minha mão! Tá vendo? Agora você pode bater cirírica com a mão em vez do da menina! Olha a situação disso aqui! Pera aí! Bora lá! Bota a mão! Bora lá! Mostra a diferença entre as duas mãos aí! A mão! A mão! A mão asiática e uma mão não asiática! Olha a situação! Ah! Agora eu entendi o porquê da ferida! Comecei a sentir agora! Ó! Tá vendo? Eu aguentei! Ele aguentou! Ele ganhou essa porra! Então ele é homem! Tá! Não vai ter que cortar o cabelo! Não vai ter que raspar o bigode! Que esse era o desafio pra quem perdesse! Só vai ter que enfiar um dedo no cu dele! Agora vocês tão vendo! Eu consigo aceitar os desafios! Eu acho ele muito divertido! Mas nenhum dedo vim pra mim não! Olha a situação! O mais legal de tudo! Agora vocês viram que eu aguento essas porra! É! Tomei perfume! Eu já tomei Guaraná com Nescau! E vi que ficou legal! E por aí foi! E o pior do Guaraná com Nescau foi o primeiro! E foi acidental! Sabe quando você não tem porra nenhuma pra fazer? Olha que o pessoal já tá gravando esse desafio! Hã? Já vai? Volta! Beleza! Agora vocês tão vendo o que o cara sofre quando tem desafios! Mas ó! Daí! Minha mão tá inteira! Cumpri o desafio! Vamo ver! Quem eu vou desafiar? Vou colocar o nome na descrição! É!